E escape da cabeça gigante de macaco no Roblox! Olha isso, My Gold! É uma cabeça giga enorme, mas parece uma pedra! E nós precisamos passar por todos os desafios pra chegar em todos os portais até o boss final! Então bora comigo nesse desafio! Uou! Várias cabeças! E elas... Já me deu hit logo de cara! Que isso? Peraí, eu preciso pensar uma estratégia pra não deixar essas cabeças me pegarem! Ai! Eu acho que vou tentar pisar numa dessas cabeças! Será que dá certo? Será que eu posso dar hit neles? Consegui passar! Passei, passei! Aí! Consegui passar pelas duas primeiras cabeças! Agora é fácil! No parkour eu vou bem! Será que vai dar certo? Aê, garoto! Mais uma cabeça gigante! Ai! Eu caí! Essa não! Ai, ufa! Tem um negócio pra me salvar e eu voltar lá pra cima! Que isso! Que desafio desafiador foi esse! É uma cabeça giga enorme! E aqui tem outra! Cadê ela? Ela tá escondida! Vou brincar de esconde-esconde com a cabeça de macaco! Essa não! Eu vou pro lado e ela vai pro mesmo! Ela tem um sensor! Ô, louco, gente! Ele é muito giga enorme! Olha isso! Mas eu preciso sair daqui! Tô dando o meu melhor nesse jogo! Ai! Cuidado! Cuidado! Ai, Supermoney! Ai, my God! Aê, consegui! Consegui! Ela demorou um pouco e eu consegui! Tem mais um labirinto, mas eu já tô vendo o portal pra fase 2! Rápido! Ô, essa não! Dei de cara com duas super cabeças atrás da gente! É um desafio! Bora lá! Eu vou conseguir! Oh, my God! Eu errei o caminho! Mas eu não! Socorro! Não tem nenhum player aqui pra pegar essas cabeças pro outro lado! Bora pro estágio 2! Será que eu vou conseguir? Agora parece que a gente chegou no deserto, hein? Eu vou tentar passar pelo deserto! Oh, my God! Vou pular! Eu já tô vendo uma cabeça pra esse lado, ó! Então eu acho que eu vou correr pro outro! Será que veio alguma lá de trás? Essa não! Elas estão vindo as suas do mesmo lado! Boa! Me dei bem nessa! Consegui passar! Aê, garoto! Ah! Quase! Fui pego por duas cabeças gigas enormes! Essa não! Uh... Agora sim, hein? Acho que não vai ter nenhuma aqui! Será que vai? Ah, claro que tinha, né? Isso faz parte do jogo! Essas cabeças já me deram um hit! Oh, my God! Que difícil! Quando a gente leva a hit, parece que fica mais difícil! Aí, agora eu tinha outro player aqui comigo! Quem sabe ele consegue levar as cabeças pro outro lado e facilita um pouco a minha jogada! Nossa, essa foi por pouco, pouquíssimo! O que é isso? Passei por todas elas! Oh, no, 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 no! Aí sim, hein? Boa! Nossa, eu achei que era uma cabeça voadora atrás de mim, mas era player! Dei de cara com o macaco! Uh, uh, ah, ah! E olha que eu devo estar com o cheiro de banana, né? Porque eles estão vindo tudo atrás de mim! Espedir um com os macacos! Essa não! Uou, essa é a parte, é o super desafio, hein? Cuidado! Escape da cabeça gigante de macacos! Aí, consegui o checkpoint! Ah, não! Tem mais um! Poxa vida, my God! É hora do quê? Estágio 3! Bora nessa! Uhul! Agora, o desafio 2D! Parece do Mario Bros, mas continua sendo a cabeça de macaco! Parece que ficou mais fácil! Assim, 2D, a cabeça não tem muita chance de vir atrás de mim! Então, fica mais fácil conseguir escapar dela! Ah! Tô muito animado, gente! Uou! Que eu tô conseguindo e tão longe, já tô no estágio 3! Ai, my God! Como é que eu vou enfrentar um boss com uma cabeça gigante de macaco que nem essa? Eu chego a ficar engasgado só de imaginar! Que isso? Será que vai dar certo? Oh! Olha isso! Encontrei o Billy! Oh! O Billy levou o hit! Ela pulou! Não, não! Deixa eu fazer rápido antes que ela consiga me alcançar! Vai que esse macaco gigante... Que isso? Acho que não era pra eu subir ali, eu tinha que cair! Ai, eu caí no lugar errado antes! Agora sim! Uou! Gostei dessa! Ah! Não! Que isso? Essa fase tá sendo super difícil! Uou! De novo, não! Oh, my God! Será que eu vou conseguir? Peraí! Uou! 3 já pode pedir música no Fantástico, né? Aí, passei! Beleza! O Billy tá vindo junto! O Billy levou o hit, eu acho! Billy agora tá na moda! Uau! Olha esses bloquinhos! Que legal! É bloco do Minecraft! Ah! Mas não! Eu achei legal, só que eu levei o hit! Bora passar por eles de novo! Aí sim! No rosa agora! Uou! Não pode ser! Foi por pouco que eu não acertei a cabeça de macaco! E agora bora pro estágio 4! Beleza! O estágio 4 é todo feito de Lego! E eu não tô vendo nenhuma cabeça de macaco por aqui! Então já facilitou, né? Mas como é o escape do macaco, ele deve aparecer em algum momento e já chegou! Chegou cedo demais! Nem deu pra dar uma trégua aí! Oh! Não pode ser! As coisas se movimentam e ainda tem cabeça de macaco por aqui! Ai, obrigada, amiguinho! Você me ajudou! Olha isso! Eu ainda tenho que cuidar pra ficar em pé e não acertar o macaco! Essa não! Uau! Pulei rápido demais! Cheguei até a perder minha skin! Mas tudo bem! Eu volto! Porque eu não desisto nunca! Porque eu sei que eu consigo tudo aquilo que eu quero de verdade! E agora eu quero vencer essas big cabeças de macaco! Vou pelo outro lado que a gente tava... Aí! O outro lado tava certo! Aê, garoto! Checkpoint! Uou! Não! Aí eu achei que lá embaixo era o boss, mas não! Lá de onde eu vim agora! Aê! Oh! Tá difícil! Oh! Peraí! Acho que eu tô um pouco pesado pro vento dessa plataforma, hein? Hahaha! Que isso! Tem um player lá na frente! Oh! Ele foi muito veloz! E o caminho é pequeno e tem uma cabeça de macaco aí gigante! Aí fica mais difícil de passar! Mas tudo bem agora! Vai! Oh! Quase! Ela tava vindo de novo! Ainda bem que agora não tem! Agora tem! Oh! Cuidado! Cuidado! Aê! Gente! Plataformas giratórias e ainda com cabeças de macaco! Eu consigo escapar de tudo aqui no Roblox! Então se você gosta desses escapes mais malucos da vida, deixa o like e se inscreve no canal! E aí eu trago todos esses jogos divertidos e novos pra vocês! Agora chegou a hora do estágio 5! O que será que tem no estágio 5? Eu não tô conseguindo entrar! Entra no estágio 5! Bora ver! Bora ver! Uou! Speed room com um monte de macaco! Uou! Esse aqui é pra testar o coração de quem é forte, hein? Que isso! É o jogo mais maluco que eu já vi na vida! E é tanta velocidade! Mas você não pode desistir! Se conseguir passar esse, a gente chega no boss! E esse é o nosso desafio final daí! Vai lá! Eu tô conseguindo! Você consegue também! Bora, pessoal! Uou! Que isso, my god! Tenho que recomeçar! Bora lá que eu não vou desistir! Mais um! Aê! Agora sim! Vou tentando me controlar, hein? Porque é difícil! Velocidade pula pro lado e pro outro! Isso aqui é pra quem tem coordenação motora! Ha! Uou! Que aula de educação física que nada! É só vir no speed room do macaco! Yes! Escribi-dim-dim-dim-dom-dom-dom-yes-yes-yes-yes-yes-scribbi-dim-scribbi-dom-dom-oh! Oh, louco! Oh, louco! Oh! Oh, my god! Meu coração tá acelerando agora! E eu consegui! É hora de lutar com o grande boss! Cabeça de macaco! Será que vai dar certo? Eu vou tentar, hein? Chegamos aqui na hora do desafio! O grande boss já chegou! Uou! Uou! Vou descer lá ajudar os outros players e ó... Ah, não! Não dá pra ajudar! É cada um por si! Oh, louco! Ele voa e dá hit na gente também! Até agora ele não me acertou e ele também joga raio! Uxi, vai gode! Que isso! Eu spawnei pra outro lugar! E o macaco tá aqui! Girando e tentando pegar a gente! Já foi quase metade da like dele! Boa! Tô mandando bem, hein? Escape da cabeça de macaco gigante do Roblox! Uou! Já foi metade! E eu ainda não tomei hit! Oi! É só não! Falei cedo demais! O macaco veio na minha direção! Que isso! Ele me deu um hit, mas eu consigo voltar antes que a life dele termine! Aí! Só falta um pouco e a minha vida foi regenerada! Aí facilita! Uou! E ele tá vindo atrás de mim! Acho que ele quer vingança, hein? Coisa feia! Eu preciso vencer ele! Tá no final! Que isso, vai gode! Que super desafio é esse! E eu consegui! Peraí! Tá no final! Agora sim! Consegui, mas eu também levei hit! E aí! E aí! E aí!